A PRF de Três Lagoas foi acionada na tarde de ontem até a BR-262 pra atender uma ocorrência diferente. Olha só o que a polícia foi acionada pra atender. Pra resgatar um animal exótico que estava atropelado na pista. Olha aí, é um tucano. Rapaz, esses bichinhos são bonitinhos, né? Olha que bichinho bonitinho, cara. De acordo com informações da solicitante, a Polícia Rodoviária Federal pegou então esse animal, ele estava ferido, foi até o Batalhão de Polícia Ambiental de Três Lagoas e entregou lá, né? Olha só, enche a tela, Matheus. Olha que bonitinho. Brabo, né? Brabinho, olha lá, ó. Dá uma olhada nisso aí. Olha lá. Rapaz, é um animal maravilhoso. Eu falo que Três Lagoas, né? O Mato Grosso do Sul tem o seu encanto. Só o Mato Grosso do Sul pra ter o encanto desse, né? Araras você encontra aqui, né? Tucanos, animais exóticos. O nosso Mato Grosso do Sul é rico, né? O nosso bioma aqui é muito rico. Por isso que eu amo morar nessa cidade de Três Lagoas, cidade muito acolhedora, que me acolheu aqui realmente, né? E eu gosto demais. Você tá andando aqui, tem arara passando pra lá, tem tucano passando aqui. Enfim, é bom demais morar aqui, é bom demais ser Três Lagoense.